É bom lembrar que somos dependentes, pequenos e carentes, que abraçam e perdoam. É bom lembrar que somos imperfeitos, não temos o direito de julgar o nosso irmão. É bom lembrar que temos de ser um com o outro, ajudar a tirar do poço, se de repente alguém cair. Pois nessa vida é cheia de altos e baixos, de vitórias e fracassos, para quem quer competir. O mandamento que Jesus nos ensinou, foi que Ele nos amou, sem fazer a servição. E esse amor preenche o céu, a terra e o mar, tem poder pra perdoar, qualquer que seja transgressão. Então pra que você atira a pedra em quem Jesus amou, crucificar a quem Jesus já perdoou. Você não foi chamado para ser juiz. Errar a mão, mas Deus é quem conserta a carta do perdão. Aprenda com Jesus, estenda as suas mãos, Deus lava o pecado e apaga a cicatriz. O mandamento que Jesus nos ensinou, foi que Ele nos amou, sem fazer a servição. Que esse amor preenche o céu, a terra e o mar, tem poder pra perdoar, qualquer que seja transgressão.